Olá, você que acompanha a página Notícias de Serrota, segunda-feira, 20 de março. Olha a imagem bonita, a água continua a subir aqui na sangria do açúcar de Tucunduba, em Serrota, município de Senadoçá. A gente vê aqui que a água vai já abrindo ainda mais toda essa extensão aqui que desce rumo ao rio Tucunduba, que é por onde essa água vai chegar até o mar de Camusim. Olha pessoal, e a água aqui, a tendência é subir cada vez mais. Como a gente vê por aqui, o tempo continua fechado em todas as proximidades. Continua caindo chuva a todo instante por aqui, e a água também continua a subir. E a gente vê ali a água escorrendo com muita força. Nesse momento, a passagem fica totalmente sem possibilidades de passar qualquer tipo de transportes. Mas tem ainda as pessoas que atravessam no famoso pau, aqui na passagem. Ali água escorrendo para o buracão, com toda força, muita água que escorre por ali, olha. Fica muito bonito nesse período por aqui, esse cenário de sangria do açude Tucunduba. Geralmente as pessoas vêm se banhar, mas hoje está frio, hoje amanheceu frio por aqui. E esse tempo fechado, aqui nas cabeceiras do açude, as serras ali da Tucunduba, não dá nem para ver, devido aí às nuvens que estão fechando aí a parte das serras da Tucunduba. Ali começam algumas nascentes de água que escorrem para o rio, para o açude Tucunduba. Você acompanha aí, belíssimas imagens desse dia 20, onde a água escorre com muita força. E o tempo é de chuva para todas as bandas aqui, vizinhas da Serrota. Por todos os lados, o tempo é de chuva. E até quem passa aqui a pé tem que ter bastante cuidado, devido aí a correnteza. Além desse período, a passagem também fica um pouco escorregadia, mas tem umas correntes para as pessoas irem ali segurando. Mas todo cuidado é pouco, porque se passou das correntes, passando das correntes aqui na passagem, é muito perigoso, é fatal, podemos dizer assim. Porque muitas pedras, bicos de pedra, até existe aí um pedido, das pessoas que moram aqui nas proximidades, de uma passagem, para que assim facilitasse a travessia de pessoas por aqui. Que todos os anos é sempre a mesma dificuldade, todos os anos as pessoas ficam, muitas delas, ilhadas. Chega aqui algumas, deixa a moto, como vai ali aquela senhora passando agora, deixa a moto e vai passar devagarinho para chegar até a Serrota. E Serrota, como é um distrito bastante visitado pelas pessoas das comunidades aqui do município do Marco, o dia inteiro tem pessoas passando, independente se está de cheia ou não, Serrota é muito importante para algumas localidades do município do Marco que vêm para cá comprar, vender. É essa travessia que serve para que as pessoas cheguem até a Serrota e também as pessoas de Serrota cheguem até as localidades do município do Marco, porque são várias aqui vizinhas. Toda essa extensão aqui, continua a subir a água. Toda essa parte de cá, a água também vai tomando, aqui onde eu digo que a parte das vassourinhas, porque tem muitas plantinhas conhecidas como vassourinhas, continua a subir. E vai subir mais ainda devido às chuvas que estão caindo à noite, caiu chuva, já caiu hoje de manhã e o tempo continua fechado. Já são seis dias intensos de chuvas aqui na região de Serrota. Muito obrigado. Muito obrigado.